Olha os bolinhos que estavam fritando naquela hora. Olha o tanto que rendeu. Agora, vamos tomar um cafezinho com açúcar mascavo. Porque o açúcar mesmo faz mal, né? Claro que esse aqui também faz. Todos os açúcares fazem mal. Só que esse daqui faz menos. Então, o açúcar é... O açúcar bom é açúcar cristal, mas aquele encardido mesmo. Porque o açúcar encardido, ele sabe que ele é puro. Porque quando você guarda ele, ele dá aquela suadeira na lata. Então, você sabe que ele é puro mesmo. Mas ele é fora isso. O açúcar refinado, ele contém enxofre que dá câncer. E o açúcar grosso, encardido, não. E o açúcar mascavo, por enquanto, até agora, não. E o adoçante também, a gente não usa, não. Usa muito pouco. Alguma coisa só. Tá bom? Então, agora vamos comer os bolinhos. Ó. Então, você que quer aprender, assiste o vídeo aí embaixo, tá bom? E aproveita e se inscreve no meu canal, tá? E tenha um bom dia. E um bom café pra todos. E um bom café. Tchau.